Com a popularização dos drones e preços mais acessíveis, muita gente tem comprado ou até mesmo alugado essas câmeras voadoras para poder aí agregar algum valor às suas produções de vídeo. Se você está pensando em utilizar esse equipamento para filmar skate, vem cá, eu vou te mandar algumas dicas aqui que são extremamente importantes de você ter em mente quando for gravar com o drone. Vamos nessa? A estética do drone traz uma perspectiva totalmente diferente do que as imagens tradicionais que estamos acostumados a ver no skate. Normalmente com lentes fichiai, com a câmera perto do chão, filmando de baixo para cima. Obviamente, no drone, a câmera vai estar no ar e vai filmar de cima para baixo, dando aí uma prioridade no contexto, no local onde o skatista está andando, do que na manobra em si. Então isso aí é bem legal para você estar utilizando como um segundo ângulo ou como uma imagem complementar ali do seu take principal. Dessa forma, uma das principais utilizações dos drones para filmar skate são aí para B-Rows ou takes complementares. Você pode estar usando essas imagens principalmente para estar gravando ali o pico que o skate está andando, a cidade, mostrando ali, por exemplo, algum obstáculo que é um pouco diferente, que se você não visse de cima você não teria essa ideia. Então ele complementa muito bem dessa maneira. Agora, se você já está pensando em usar o drone para filmar as manobras de skate, aí eu vou ter algumas dicas importantes para você, porque não é tão fácil assim. Você tem que ter noção que quando a gente está filmando com o drone, ele filma sem áudio, né? Porque basicamente, se você ligar o microfone do drone, você só vai escutar o barulho do drone, né? Da hélice rodando. Mas enfim, quando você está filmando com o drone, você está filmando ali sem áudio, e você ver o skatista andando e não escutar o barulho do tail batendo no chão e tudo mais quando faz a manobra, fica um pouco esquisito. Então eu tenho duas dicas legais para você resolver esse problema do som. Normalmente, quando eu estou gravando com o drone, e eu tenho alguém ali para estar me ajudando, eu peço para essa pessoa gravar um segundo ângulo, ou com o celular, ou com a câmera mesmo, só para a gente ter aquela informação de áudio do segundo ângulo. Para poder sincronizar com a imagem do drone depois e você ter aquele áudio. Ou, dependendo da situação, por exemplo, numa linha, e você não tem uma outra pessoa para estar te filmando no segundo ângulo, após gravar a linha, obviamente, eu tento gravar as manobras separadamente da linha, só para obter o áudio. Então a primeira manobra, ele vai lá, manda, eu gravo. Aí não tem perigo de ficar errando a manobra o tempo todo, no meio da linha. Aí eu vou para outra manobra, pá, gravo. E aí, depois na edição, eu sincronizo o áudio dessas duas manobras, de forma com que encaixe direitinho com a imagem do drone. Isso aí vai deixar a pessoa que está assistindo o vídeo bem mais imersa, quando você vê aquela imagem do drone voando e você escuta o barulho do skate, tanto batendo no corrimão, ou dando a manobra no solo. E outra coisa, assim, bem interessante, que você também tem que ter em mente quando está gravando com o drone, é que quando você não está fazendo imagens estáticas, né, quando você não sobe só o drone e deixa ele ali no lugar pegando de cima, ou só rodando ele no eixo, né, quando você está tentando, talvez, acompanhar o skatista, você tem que ter noção que o drone tem uma velocidade de aceleração. Ele não sai do nada rápido, né, ele demora a pegar o embalo e depois que ele acelerou, ele pega uma velocidade rápida. Então, se você tenta sair com o drone na mesma hora que o skatista vai sair para a manobra, normalmente essa velocidade de aceleração não é tão rápida quanto a do skatista, e aí você acaba deixando ele passar. Então você tem que entender, né, praticar o tempo certo de você sair com o drone antes do skatista, e quando você já estiver com ele acelerado, abaixar a velocidade dele para estar aí uma velocidade sincronizada com o skatista, e ele está sempre ali em foco na sua imagem. Isso, obviamente, precisa de bastante treinamento, eu ainda estou sofrendo aí para me adaptar a isso quando eu vou fazer alguns voos de drone, mas você tem que ter isso em mente e praticar, velho, porque isso faz toda a diferença, e quanto mais bem praticado você está, melhor vai ser o resultado da sua filmagem com o drone. Então, bora praticar, né? Lembrando que quando você está gravando com o drone, você está ali muito ocupado pensando em não bater ele, você está pensando ali em enquadrar direitinho o que você está fazendo, e você fica bem distraído do que está acontecendo aos seus redores. Então é sempre importante que você esteja gravando ali na presença de mais alguém com você, alguém te acompanhando, para ficar de olho no que está acontecendo aos arredores, ficar de olho ali nas suas coisas, mochila, água, ou qualquer coisa ali do skatista também, para que não aconteça nenhum acidente ou algo do tipo, né? Porque você está ali moscando. Detalhes simples, né? Eu acho que todo mundo aí que já voou de drone com alguém, ou já voou de drone, tem ciência, né? Eu acho que é básico, mas é sempre bom a gente estar relembrando aí. Então é o seguinte, pessoal, se você tem drone, tem um amigo com drone, se você pretende alugar um drone para poder fazer algumas imagens de skate para agregar no seu vídeo, cara, está aí o mínimo, o básico que você precisa para poder extrair o máximo de um drone que tiver aí. Qualidade fina, beleza? Então se você gostou desse vídeo, já dá aquele likeão, e já se inscreve no canal se você não é inscrito para mais vídeos de skate como esse. Então é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho